Revira a volta no Chega Mais, com apenas uma semana, a Bravanel ordena mudanças no novo programa. Olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, canal este que você sabe atualiza vocês aí de absolutamente tudo que está acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. E no nosso vídeo de hoje, gente, o Chega Mais já enfrenta mudanças, pois é, a esposa do Silvio Santos, a Iris Abravanel, não gostou do que viu. Mas antes de eu te contar melhor essa história, clica aí no like para me ajudar, vai, não custa nada, é de graça e você dá o maior apoio aqui para o nosso canal. Pode ser? E claro, quero saber o seu comentário, né? Seguinte, gente, olha, a informação é exclusiva do portal TV Pop, o nosso patrocinador aqui, ó, acessa lá tvpop.com.br. Informação exclusiva do TV Pop acaba destacando, ó, tá aí na tela, Iris Abravanel segue passos de Silvio Santos e faz intervenção no Chega Mais. Olha, até que querendo boicotar aqui a imagem da Iris Abravanel, tá aí, ó. Bom, segundo o portal, gente, o que que tá acontecendo? A Iris, ela teria ficado extremamente incomodada com algumas coisas que estão sendo exibidas ali pelo Chega Mais. Entre elas, o primeiro fato é a receita. A receita tá pegando aí demais a parte da Iris Abravanel. O site, a notícia aqui, acaba destacando que a primeira dama do SBT acabou enviando um memorando, um recadinho ali para a direção do canal, falando que não tinha sentido o Chega Mais fazer pratos excêntricos, como aconteceu durante essa semana. Pra se ter ideia, nessa semana, gente, eles fizeram uma receita lá com frutas vermelhas, ervas, avelãs e tals. E aí, a Iris Abravanel falou, hum, 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 não é isso que eu quero, não. A receita precisa ser popular, precisa seguir os moldes da Ana Maria Braga e também ali dos outros programas culinários que já existem na televisão, como o The Chef, por exemplo. A ideia é sempre ter pratos de baixo custo e com ingredientes acessíveis às pessoas pobres. É essa a ordem ali de Iris Abravanel. Ela não gostou, não vem com prato chique, com avelã. Qual é o pobre que come avelã, gente? Que tem avelã, que tem frutas vermelhas. Realmente não dá, né? A Iris ficou incomodada aí com essa receita. Então, a ordem é, tá lá escrito no recadinho que ela mandou pra direção, receitas simples, pratos com o que o pobre possa comprar, ingredientes que o pobre possa comprar para criar, de fato, esse vínculo com as pessoas. E olha, gente, ela tá certa, viu? Se você analisar bem, as receitas da Ana Maria Braga são sempre receitas muito simples. É coxinha, é uma tapioca, é um pastelzinho, coisa muito simples, que vai ovo, leite, farinha e pronto, acabou, entendeu? As receitas da Ana Maria são realmente assim. A Iris tem razão. Olha, outra mudança também que a Iris Abravanel pediu, segundo aqui o portal, é que ela tá achando que a receita tá muito tarde, viu? Pra quem é de fora de São Paulo, acaba não pegando. Esse quadro é um quadro interessante, onde a Regina Volpato acaba aparecendo muito mais. Então, anteriormente, pelo menos nessa primeira estreia, nessa semana de estreia, a receita ficava só pro horário local, que vai das 11h30 a 1h30 da tarde. Então, quem era pra fora de São Paulo não conseguia ver a Regina Volpato. Entretanto, agora, a ordem é que a receita seja encaixada em rede nacional. Ou seja, Regina Volpato vai ter mais tempo de tela em rede nacional e a receita deve ser encaixada entre 9h30 da manhã até as 11h30 da manhã. Depois, se virem. Faça o que quiser, não almoça, porque vai mexer tudo, né? A ideia dessa primeira semana era eles levarem um convidado ali enquanto eles degustavam a receita que é feita pro horário do almoço. Como que eles vão almoçar 11h da manhã? Essa é a grande questão, né? Mas a Iris Abravanel não se importou. Ela quer a Regina Volpato em rede nacional. É uma ordem, viu? Olha, por enquanto, gente, foram essas as mudanças ali feitas pela esposa do Silvio Santos. Ela tá de olho, tá assistindo os novos produtos e aprendeu com o Silvio, né? Já meteu o bedelho ali, manda, desmanda, Dani B, não Dani B, interessa. Família Abravanel já exigiu mudanças no programa. E olha, vou te contar, vou concordar, viu? Eu gostei das mudanças. Eu não vou criticar a Iris Abravanel, não. Faz todo sentido ter pratos mais econômicos. A Ana Maria Braga já percebeu isso há muitos anos. E eu acho que faz todo sentido também. Não faz sentido fazer um almoço 11h da manhã, né? Mas, de repente, um lanchinho, uma coxinha, alguma coisa ali, um belisquinho, vale, né? E aí você explora mais a Regina Volpato em rede nacional. Porque, de fato, gente, o quadro da receita é engraçado. A Regina, ela se perde ali. Ela fica nervosa. Porque ela não sabe cozinhar, tá? Não sei se vocês sabem, mas ela já falou isso várias vezes. Ela não sabe cozinhar muito bem. Ela dá uma enrolada. Um embromation. E nesse embromation é que o negócio fica bom. Fica bem engraçado mesmo. E pra quem é de fora de São Paulo, ainda não teve a oportunidade de acompanhar. Agora poderá. Olha, quero saber o seu comentário. E detalhe, tá? Essas mudanças já acontecem a partir desta segunda-feira, 18 de março. Quero saber o seu comentário. Gostaram aí da ideia da patroa? Deixe seu comentário, deixe seu like. Eu volto no próximo vídeo. Um beijo pra você, hein? Tchau.